Qual é a variação da rodada de negócios na 11ª edição do Rio Info? O grande tchan dela foi a participação internacional. Dentro do Rio Info a gente teve mais de 100 empresas internacionais aqui circulando, participando nas conferências e em tudo. E nas rodadas de negócios, nosso número expressivo foram 173 empresas, 88 nacionais e 85 internacionais. E o que eu acho que foi mais bacana disso daí, é que dessas 85 internacionais a gente não teve nenhuma mega delegação com 40. A gente teve delegações de 10, 20, 15 empresas. Tivemos 8 países representados nessas delegações e isso daí foi muito importante. O volume de negócios gerados nas rodadas de negócios ficou na casa de 27 milhões de reais em oportunidade de negócio para os próximos 12 meses. São números consistentes, sabe? Não é aquele número do, ah, fechei um negócio aqui, da emoção. Não é um número já mais estudado, já mais balanceado. São números consistentes e compatíveis com as empresas que estão participando e com o tipo de parceria que é gerado dentro das rodadas de negócios. Acho que foi um sucesso. Qual é o grande motivador para essa busca das empresas internacionais ao Brasil? O que essas empresas estão buscando? Você conseguiu detectar isso? Olha só, isso é muito fácil, porque não é muito diferente do que as empresas brasileiras estão buscando. Tanto as internacionais que vêm para cá, quanto as brasileiras que tentam ir para fora, o Rio Info, ele meio que ajuda nesse passo inicial ou até para consolidar passos anteriores. No que sentido? Ele promove com que essas empresas, número um, que elas criem alianças, que elas criem parcerias. Seja essas alianças técnicas ou comerciais, ou seja, que empresas juntas, de uma forma, através de uma aliança, elas se tornem mais competitivas. Então, a minha capacidade comercial com a sua capacidade técnica, isso daí nos torna mais competitivos. Ou a minha capacidade técnica complementando um serviço ou um produto que você tem, isso nos torna mais competitivos. Então, essas alianças, são essas alianças que esse pessoal busca realmente dentro do Rio Info. É claro que tem as empresas que vêm aqui procurando clientes finais, porque, por mais incrível que pareça, as empresas de TI também são clientes finais. Então, o pessoal de segurança, o pessoal que faz cloud, essas coisas, então, acaba gerando um ou outro negócio. Mas o forte mesmo são as alianças. E, na minha visão, é o que é o mais importante da rodada dos negócios, são essas alianças, essas parcerias que fortalecem e embasam a participação brasileira no mercado internacional. Também houve aqui o Salão Nacional da Inovação. Qual é o resultado? A inovação está na moda no Brasil. Se fala muito em inovação, o Brasil está inovando de verdade? Se não falar em inovação, não é evento hoje, né? Mas o fato é o seguinte, a gente está na quinta edição do Salão da Inovação. O Salão da Inovação começou em 2009. Pequenininho, tímido, mas foi crescendo ao longo desses anos. E o que eu acho que é o mais legal do Salão da Inovação é essa capilaridade que a gente gera dentro do Brasil. Não são projetos do Rio, nem aquele negócio de Rio e São Paulo. Não é projeto do Rio e de São Paulo, do Piauí, de Goiás, de Brasília, da Bahia, do Rio Grande do Norte, ou seja, do Brasil inteiro. Claro, são praticamente 16 ou 17 estados representados no Salão da Inovação, mais seis países. Então, essa capilaridade realmente é que mostra isso. E, definitivamente, o Brasil está inovando. Eu acho que isso é muito legal. E não é aquela coisa centralizada, de novo. Você vê os projetos do Nordeste, são excelentes. Você vê os projetos do Sul, são excelentes. Então, a gente consegue ver, e isso é um motivo de muita alegria, de a gente ver esses projetos fora aqui do eixo Rio e São Paulo, tendo tanta qualidade quanto os projetos daqui. Porque os projetos daqui realmente são muito bons. Mas essa capilaridade no Brasil, que é muito bacana da gente ver, e a gente vê essa integração com os projetos que vêm de fora, desses países que eu falei, e esse ano a gente teve Argentina, Uruguai, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e Portugal. Os projetos se equivalem, os projetos são no mesmo patamar de qualidade. Então, você vê o cara do Rio Grande do Norte montando um projeto no mesmo nível de qualidade que o pessoal do Canadá, dos Estados Unidos. Enfim, isso é muito bacana. E essa troca de experiências, esse networking que eles geram, só fortalece uma ação seguinte para o próximo ano, até o Rio Info do ano que vem.